É, é... Tô už vela grado, Tô só o que valeu a gente. Tô, um seguidor já... Tá bom te dar o patrinho pra maçurar na outro, eu? Teraço! Ideme do toho? Uuuuuh Eště? Ideme na steč? Ideme tam eště tak do tejto straně Bože, tam jsme jak pita, a nikt tam potrápáme Ja nebo ok, když moč jebě Bože Uuuuuh Uuuuuh Tak jebě Dalo, jo je vladu Vám 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 Morra trave Rede do truque Kik toto! Kik toto! Não, está o pôd-da! Hey? Isso, ok. Pôd-da? Pôd-da? Pôd-da! Pôd-da! Pôd-da? Pôd-da! Pôd-da a veja a veja. Pôd-da a veja! Pôd-da a veja. Pôd-da a veja. Pôd-da a veja. Ano, pônei! Tadão! Hei! Ano! Tô, tô na niche, by tam nie podľubov! Hei! Tadão! 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 Não, 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 não! 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 Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Seguindo Vamos, vamos lá 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 Isso é só Não, 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 não. Vodulhe um pouco. Tu tem que ver. Tu tem que ver. Não sei. Ele não quer ver. O que agora? Vamos lá. O que é que é bom, camarada?